Lembra daquela mina da sexta série B Que era toda mostrada e só queria ser A santinha do pai, a menina mimada De repente ficou louca e agora tá depravada Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entra o centro E sai o puta Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entra o centro e sai o puta